O estudo, pré-pesquisa, identificar com quem a gente vai falar e tentar chegar no decisor, eu acho que é uma grande estratégia pra gente tentar diminuir essa complexidade. Tem um professor meu que eu fiz um curso, Felipe Zorzi, e ele me disse uma frase que eu concordo plenamente. Ele fala, cara, processo de novos negócios é um caos, é sempre um caos. E a nossa tarefa como vendedor é tentar deixar isso um pouco mais suave, tanto pro nosso lado quanto pro lado do cliente, do prospect. Porque imagina só, a gente em uma consultoria, lá quem tá do outro lado tá vivenciando aquela dor há muito tempo. Se tá buscando uma consultoria é porque não consegue fazer internamente. Então imagina o nível de stress que essa pessoa chega. Então o nosso papel aqui pra tentar deixar isso menos complexo, e aí entrando um pouquinho na venda consultiva, é a gente ser gentil com essa pessoa. Ninguém vai abrir a sua dor se você não deixar aquele ambiente confortável pra isso. Eu diria que o processo de venda consultiva é quase um processo terapêutico.